Fala galera, beleza? Johnny Knox aqui com mais um vídeo de hoje, o de Rainbow Six. Tamo aqui com a galera, infelizmente vocês não vão conseguir ouvir o grupo, porque a gente não fez um esqueminha do Skype, tá? Então eu vou fazer em breve, prometo que vocês vão ouvir a voz aí dos ilures, dos ilustres dos meus brothers, beleza? Então é isso aí. Pô mano, vocês saíram da partida, caramba? Põe pra jogar, mano. Ah, vamos ver então, hein? Se é tudo isso, hein? É perigoso, hein? Rainbow Six, mano. Oh, preciso também, oh, tô com 9.173 de grana e 600 daquela moedinha do Rainbow Six. Então, é, isso aí. O... Parece que eu tava vendo lá, a gente tem... Eu tenho, como eu comprei essa peça, acho que é sete dias só de uso dos jogadores aí, da caveira e do coisa, parece que depois tem que comprar eles. Será? É isso mesmo? É isso mesmo? Que droga. Vamos lá, hein? Tá gravando, tá gravando. Vai ver se não faz cagada já logo no início do vídeo, hein? Faz bonito, hein? Tá gravando, tá gravando, tá gravando e depois eu vou parar um tempinho, eu vou fazer um esquema aí pra gente fazer a voz de todos vocês aparecer, mano. O meu tá 66. É isso. Caramba, eu me perdi, moleque. Ah, drone, fila da puta. Só mais 10 segundos. Gamer pronto. Temos só uns segundos. Agora uma camigada pelos inimigos. Nova gravação ativa. Só a voz que não. Tem que fazer o esquema do Skype, hein? Porta protegida. Pô, ninguém reforçou aqui. Ah, tem um monte de bomba também. Vai tomar no cun. Nem sei onde eu fico, pra te falar a verdade. Ixi, caralho. Nossa. Ô, droga. Ah, não. Puta, mano. Foi um tiro muito rápido. Capitão, mano. Ô. Caraca, velho. Caraca, tô falando. Eu marquei aí, ó. Marquei aí, mano. Olha o capital, mano. Olhou na câmera e explodiu a câmera, esse viado. É, Léo. Felizmente. É você e Deus, moleque. Ai, boy. Explode. Uh, que lindo, mano. Caraca. Velho, a Ash voou tão bonito. Nossa. Os dois lá. Não, isso que vocês comemoraram pra caramba, hein. Ah, mas já saiu um do nosso grupo aí, já, mano? Já saiu. Precisamos encontrar a bomba. É, sou cobre e dois, mano. Sou do outro lado da tabela. O Johnny localizou uma bomba. Não, eu tenho uma sorte do caramba, né? O Rafiski caiu, mano? Não. Cinco segundos pra inserção. O Rafiski, mexe esse drone aí, mano. Vai, já estouraram a porta aí, já? Ah, C4! Ah! Oh! Ah, não. Oh, que filha da puta. Olha a cara dessa mulher, mano. Cerqueira Moura, seu viado. Que usou o C4. Pô, moleque. Oi. Peraí, peraí. Tô indo, tô indo. Vai, Léo. Tô, tô te vendo. O Léo e os truques dele, né, mano? Boa. Vamos vencer, time. Vamos vencer, mano. Ô, Rafiski. Caramba. Vai, Lucas, noob. Matador de noob. Fica andando, mano. Olha aí, sem nada. Tá falando que tá andando na madeira, hein? Olha o barulho. Aí, 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 aí. Tá ferido, tá ferido. Vai, vai, vai. Vai, atira nele, hein? Boa, boa. Vai, mano. Aí, aí. Tem mais um aí dentro. Aí, aí, aí. Vai, moleque. Ele não leva tiro, moleque. Ele não leva tiro, moleque. Que louco, velho. Olha aí, galera. Se liga, mano. O meu tá caminhando normal aqui. Mano, era um dock, velho. O dock tinha caído, cara. Aí, 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 aí. Uh! Caraca, mano. O Léo carregou, mano. Esse título desse vídeo vai ser Léo carregando a galera. Caraca, mano. Caraca. Culpe a internet. Né? Mantenha a área e as bombas protegidas. Ó, vamos reforçar isso aqui, hein? Vamos reforçar esse esquema, hein? Pô, mano. Odeio quando é isso. Bomba tudo quanto é lado. Muita porta. Nem sei onde eu armo a armadilha, mas... Olha essa porra desse drone, hein, mano? Preparar uma bomba! Preparar uma bomba a terça! Oi! Caralho moleque! Olha o Blitz lá, hein! Olha aí em cima, ó! Puta! Do meu lado, moleque! Olha o Blitz aqui! Ah, na cabeça! Headshot, moleque! Headshot! Depois vocês tem que ver esse vídeo, mano! Foi headshot! Mais um! Uhul! Uhul! Ai, caralho! Plantaram na A ou na B? Uhul! Uhul! Tomar no cu! Porra! Nossa, a mira é foda, mano! É muito forte! Não! Cê é louco! Não! Não! Começa a bagunçar, não! Tá bom! Só serve só de... E aí tá ótimo! É só você inspirar a gente aí, mano! Tá bom! É só você inspirar a gente! Saiu fora? Saiu fora? Saiu fora? Saiu fora? Como é que vocês veem o pingue dos outras pessoas, mano? Então, mas o meu eu mostra o meu, né? Eu não consigo ver o de vocês. Depois a gente vê. Vamos lá Vai, Léo, faz aquele milagre Olha Olha mais um Pra festa Kestley Hulk O maluco do elétrico Pantite Vou lá ver a outra, vou lá achar a outra É lá onde a gente tava O desativador foi recuperado Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Você deve recuperar o desativador As câmeras Ninguém explode As câmeras Não, é lá no coiso É, vamos lá Vem comigo morrer Vem, galera Vem comigo morrer Pô, mano Era o Don que tava do seu lado aí Já foi pro saco Agora ferrou Vamos O louco, mano Ou Na boa Ah Na boa Cara, eu levei um bocão, cara Não, o Léo tá nadando no ar, né? Não consegue se aproximar mais Aí, Léo Mod menu Compre seu DVD de mod menu com o Léo, hein Vou deixar Ó, o Rafinha tá jogando Vai, Rafiski Parabéns É Mais uma partida Que a gente perdeu É, não vai ter como não, hein Dá na bunda dele, caralho Aí Morreu lá no alto Deve ter ficado pendurado no céu Olha lá, mano Olha lá Aí, caiu Ó, o cara deve estar falando assim Que porra é essa, mano? Então é isso aí, galera Mais uma partida perdida Mais uma partida perdida, mano Não teve jeito Vocês viram aí Que foi emocionante pra caramba Se você curtiu, deixa esse like Tamo junto Valeu Aquele abraço Fui Tchau Tchau